Bom galera, hoje eu vou gravar um vídeo na feira do Paraguai aqui no Moda Center Santa Cruz E eu estou na parte final do Moda Center Santa Cruz Esse daqui é o calçadão Miguel Arraes Bom galera, o calçadão Miguel Arraes é um pouco diferente do Moda Center Santa Cruz Como vocês podem ver, a estrutura é diferente Essa parte aqui, onde eu estou no calçadão, ela faz parte da prefeitura Não faz parte com o condomínio do Moda Center Santa Cruz Bom galera, chegamos na feira do Paraguai Tem, tem piloto aí? Tem piloto aí? Essa capinha de celular 10 reais, a caixinha disso são 30, 50 30, 50 Fone 80 10 reais da sombrinha Tem piloto aí? Tem piloto aí? Tem piloto aí? São piloto aí? As sandálias aqui são baratas também 20 reais, 25, 30 40 Tem uma parte aqui de flores também galera Só que essas daqui são falsas O calçadão Miguel Arraes, ele está na parte de trás do Moda Center Na parte final do Moda Center Bom galera, eu encontrei umas panelas aqui Essa daqui, o valor dela é 25 reais Da marca Aluminela Essa daqui é 40 reais O alumínio parece ser bom Essa daqui é 40 reais 8 litros 50 reais 10 litros E tem essa daqui também de 50 reais 10 litros 30 reais 30 reais Essa vermelhinha O bom dessa daqui é que a pessoa pode cozinhar uma galinha dentro dela Assim, uns 2kg, 1kg Melhor do que utilizar a grande pra fazer esse trabalho 30 reais 30 reais O jogo 25 40 reais 40 reais O jogo E antes de comprar preste atenção se o alumínio é bom Esse aqui deve ser mais caro Tampa de vidro Vocês prestem atenção galera Para ver se o alumínio vale a pena comprar Porque tem um alumínio que ele é bem fininho Você pode perder o seu dinheiro Então galera é isso Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Nessa bolinha que está aparecendo Aperta aí nele e se inscreva E aí E aí Obrigado.